Muito boa noite a todos. Sua Excelência, Ministro, Comércio e Indústria, Dr. Armando Iroga. Sua Excelência, Vice-Governador do Banco de Moçambique, Dr. Pinto Abreu. Aos parceiros do Grupo Soico, IPM, ao nosso grande parceiro BCI, que é representado pelo Dr. Paulo Sousa, SNV, Intelica, Primavera e BDO. Nós também somos uma PME, por isso acho e devo dispensar discursos e tecer mesmo algumas considerações. O que eu gostava de deixar aqui aos colegas das PMEs é uma mensagem de esperança e da nossa capacidade de luta, sermos resilientes e termos a força de não vacilarmos. Nós estamos a realizar esta cerimónia num momento bastante especial em que tivemos os nossos concidadãos que faleceram no acidente das linhas aéreas de Moçambique e tivemos também uma das figuras, Moor, que transmitiu-nos valores, em princípio, Nelson Mandela, a nos deixar, uma figura que deixou uma mensagem muito importante neste mundo, uma mensagem de vida, de luta, de tenacidade e uma mensagem de não recuarmos. Por isso, se me permite, Sr. Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria que todos de pé ovacionássemos estas pessoas que nos deixaram. Muito obrigado. Pegando nas palavras do Nelson Mandela, que acredita que os homens são capazes de conquistar o que querem, basta terem princípios, valores e se foquem nos objetivos, os moçambicanos também têm que ter essa capacidade. Um dos grandes desafios que nós temos como PMEs, como empresas, que queremos crescer, é lutarmos para que o nosso país tenha políticas de indigenização econômica, garantir que os moçambicanos tenham a capacidade de criar riqueza. Não devemos ter vergonha de sermos ricos, de termos a capacidade de conquistar aquilo que queremos e termos instrumentos que nos ajudam a controlar o desenvolvimento. A riqueza não é maldade, não. É uma coisa benéfica. Por isso, essas PMEs estão aqui hoje a ganhar os prêmios. São um símbolo da nossa esperança na luta pela conquista da riqueza e daqui a anos possamos convidá-las como empresas prósperas, como empresas lucrativas, que empregam mais pessoas e garantem o desenvolvimento do país. A agrocomercial, a agroserviços e a MC Arquitetos, elas apenas são as embaixadoras daquilo que são as PMEs do país inteiro, aquilo que são a esmagadora maioria das empresas moçambicanas. Gostaria de convidar as grandes empresas para que olhem para essas PMEs como parceiros capazes de agregar valor na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de valor, de modo a que elas possam crescer e crescerem com o Moçambique também. São as PMEs que garantem a criação da massa crítica para que possamos ter uma classe média forte, uma classe média que possa movimentar a economia deste país. Somos felizes, somos felizardos, por termos um país com uma costa belíssima, termos um país que serve de porta de entrada para os países de Interland, sermos um país que tem uma capacidade de absorver o turismo de uma forma espetacular, sermos um país que tem recursos naturais, que são considerados, talvez, naquilo que é a hierarquia dos grandes recursos mundiais, nos top 5. Temos que ter alegria, temos um país que produz a energia, conforme vimos aqui com a Cabo Abassa, temos um país que tem uma terra disponível para a agricultura, esses todos os condimentos são condimentos importantes para que o país possa desenvolver. Por isso, estando aqui o Ministro da Indústria e Comércio, o desafio que lançamos nós, os moçambicanos, é que o Governo continue a apostar nos moçambicanos, a apostar nas políticas que possam incentivar as PMEs para desenvolver, nas políticas que possam incentivar as PMEs a criarem clusters empresariais ao redor dos grandes projetos, para que as PMEs possam criar emprego e possam, através do emprego, transferir a riqueza para os muitos cidadãos moçambicanos. Vou terminar dizendo o seguinte, uma das grandes forças que faz com que o Grupo Soico participe neste evento é acreditarmos no além, acreditarmos que somos capazes. O Grupo Soico luta sempre num posicionamento de um grupo que quer ser capaz, inovador, e um grupo inclusivo, podem ver, é um grupo que tem maior parte dos seus colaboradores jovens, abaixo dos 30 anos, mostra que aposta no futuro. E estas PMEs também têm que apostar nessa visão de serem capazes. Por sermos capazes, vamos conquistar os nossos objetivos. Não podemos vacilar, temos que continuar a lutar, e sempre a lutar. Vamos ter adversidades, problemas no caminho, mas teremos que ter o foco naquilo que queremos fazer. E esta é uma das grandes armas que o nosso grupo tem na luta de conquista da liderança e na luta de conquista de nunca ser o segundo, sempre ser o primeiro. Porque sendo o primeiro, determinamos as linhas orientadoras, sendo o primeiro, determinamos como fazer e os outros sempre vão nos seguir. E essas PMEs são os primeiros vencedores, vão determinar também os caminhos para os seguidores. Muito obrigado a todos, estaremos juntos no próximo ano, na terceira edição, que julgamos, teremos aqui uma sala de 1.500 a 2.000 pessoas a ovacionar as PMEs, e também com muito mais prêmios. Iremos anunciar o leque de prêmios, agora só temos três prêmios, mas teremos muito mais prêmios para o próximo ano. Por isso, muito obrigado pela participação e muito obrigado pela presença. E muito obrigado aqui à sua Excelência, seu Ministro, por nos honrar nesta grande parceria. Muito obrigado. Obrigado.